O Conselho Nacional de Previdência, ele ontem baixou a taxa máxima de juros que pode ser cobrado pelos bancos no crédito consignado da turma do INSS, da turma aposentada que recebe o dinheiro do governo, que é o dinheiro com menos risco que tem. Eles baixaram esses juros que podem ser cobrados pelos bancos de 2,14 para 1,70% ao mês. Aí sabe o que aconteceu? O Itaú, Bradesco, Santander falaram o seguinte. Ah, é? Então a gente não empresta mais. Sabe como é que é o nome disso? É cartel. O nome disso é cartel. Não tem cartel de droga? Tem um que está ali, para e passo, mesmo nível. Mesmo nível. Cartel dos bancos é igual o cartel das drogas. E tu ainda acha que tem que privatizar a Caixa e Banco do Brasil, viu, irmão? Tu acha que tem que privatizar? Não tem que privatizar a Caixa e Banco do Brasil, não. Tem que chegar e falar assim. Ah, é? Então é o seguinte. Está aqui. linha, mas de muito bilhão para emprestar a 1,5% na Caixa e no Banco do Brasil. Ah, mas a Dilma tentou fazer isso e tirou. Então vamos tentar de novo, e de novo, e de novo. Até a gente vencer esses pilantras da Faria Lima. Porque essa turma não tem que ser convencida. A gente viu ontem na Quest que é uma seita. Não tem que ser convencida. É impossível convencer a Faria Lima. A única coisa que é possível é vencer a Faria Lima. Eles combinam... Aí a FEBRABAN vem e diz o seguinte. Olha, cada um tem o seu direito. Nada foi combinado. Que moral tem a FEBRABAN? Que credibilidade tem a FEBRABAN? Federação dos Bancos. É um cartel. É um cartel. E aí diz. Ah, não tem dinheiro. Mete Banco do Brasil e Caixa para emprestar. Haddad, Lula. Mete Banco do Brasil e Caixa para emprestar. Mete bilhão para emprestar. Porque esse é um dinheiro que volta todo para a economia. E volta para a economia formal. É um dinheiro que vai para os pequenos municípios do Brasil. E faz com que a turma que mora nesse pequeno município, tenha a lojinha, tenha a vendinha, tenha para quem vender as suas coisas. Agora, sabe por que os bancos pararam de emprestar? Porque os bancos são agiotas legalizados no Brasil. Deixa eu mostrar um gráfico. Na verdade, três gráficos para vocês. Põe na tela gráficos do relatório do Banco Central. São gráficos do relatório do Banco Central de dezembro. Então, está aqui. Os primeiros dois gráficos que eu quero mostrar para vocês. são esses dois aqui. O de cima. Concessão de crédito para pessoa física. Dinheiro emprestado para pessoa física. Veja o que aconteceu ao longo dos últimos anos. Desde lá de 2011. A linha de cima, que é a linha laranja, desde ali de 2019 para 2020, ela explode para cima. Que é o total de crédito que foi dado para as pessoas. Só que embaixo é quando você tira cartão de crédito. Os bancos estão dando crédito só na modalidade mais cara. Veja abaixo, que é o seguinte. Ele pega e divide o quanto foi dado de crédito para as pessoas. Do crédito de baixo custo e do crédito de alto custo. O de baixo custo, se você olhar, está nos mesmos níveis de 10 anos atrás. Olha o que aconteceu desde 2020, na linha azul. O crédito de alto custo explodiu. Praticamente dobrou. Olha o próximo gráfico agora. Pode botar o próximo gráfico agora, por favor. Isso aí é a inadimplência das pessoas. O que acontece na inadimplência? Qual a única inadimplência que explode ali? Cartão rotativo. Que se comunica com o gráfico que vocês viram antes. Que o crédito que foi dado foi o crédito no cartão à vista. Só que o cara chega. Não tem, no Brasil, desemprego enorme. Quando volta o emprego, volta o emprego. O Paulo Guedes, o emprego voltou. Vai ver a qualidade do emprego que voltou? Vai ver a qualidade do emprego que voltou? Informalidade, motorista de aplicativo, um monte de emprego que, enfim, não deixa a pessoa ter uma vida minimamente planejada? Aí o cara pega o crédito do cartão, não consegue pagar o cartão, começa a ser inadimplente ali. Qual que é a taxa do cartão? Qual que é a taxa do cartão? A do Brasil é a mais cara do mundo. A média é acima de 400% ao ano. Os bancos não estão aí para fazer a nossa economia funcionar de uma maneira adequada. Eles estão aí para funcionar como? No Brasil, eles funcionam de duas maneiras. Agiotas legalizadas. Agiotas legalizadas. E a segunda maneira que eles funcionam é como balcão de negócios, usando a sua influência. Então, os bancos fazem ali, coordenam a privatização, coordenam a concessão do governo, entram ali no Estado e fazem aquela operação junto com o governador ou com a governadora. Então, os bancos no Brasil ou são agiotas legalizados, ou são agiotas legalizados, ou são grandes balcões de negócios. E aqui é o seguinte, mete Banco do Brasil e Caixa, não é só para dar empréstimo consignado, não. Mete Banco do Brasil e Caixa para acabar com esse cartel. É por isso que a gente precisa dos bancos públicos. E é por isso que eles minam tanto, minam tanto, os nossos bancos públicos querendo privatizar eles. Porque o dia que não tiver eles, aí só sobra o cartel. Aí, meu irmão, é ficar na mão dos El Chapos da Faria Lima.